Yuhuuu E aí 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 Pode ir que ele pegue essa vala aí E aí E aí O negócio tá feio No castanha E aí Coloca esse pau aqui Ou senão tira do meio aí Senão ele pode bater no carro e quebrar Aqui já ficou um pedaço do carro Acho que o carro não vai acelerar, né? Ele pode bater aí Pois é, mas assim Mas O pau fica aí Ele vem e pode empinar e bater É Tá firme? Tem água Tem água? Tem água Tchau 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 A natureza Vamos lá, acelera É a L200 Vai, pode ir Pois é Mas se não é de pé Vai na frente é pior parar Eu tenho que ir devagar, devagar, controlando ele Se eu parar já era De pé, de pé já é ruim Pode andar De pé é ruim Devagarinho Você não vai lá, vai embora É ruim É ruim, você não vai embora Aqui no meu É Eu tenho que ir devagar, você viu Porque se eu vou parar lá Vem devagarinho Para não celerar Você tem uma sensação Não tem uma sensação Não tem uma sensação Não tem uma sensação Não tem uma sensação Olha o barro gruda Olha o barro gruda Olha o barro gruda Olha o barro gruda Pode andar Vale para o barro grudiva Não tem uma sensação Você não sabe Agora é só o barro gruda É só o barro É um barro que tem um barro É só o barro É só o barro É só os barro É pode ser campeão Não é barro Vai para a fila, não é? Sim, sim. Estou sempre alto. Segura! O celular está descarregando. Vamos entrar. Obrigado.